Vilão, vítima, ó, eu amo aqueles que choram, então você vai me amar, smash, meu Deus do sunberg, ó meu Deus, tá funcionando, hippie, bom agora as coisas se esclareceram no primeiro compilado de tirinhas de Boku no Hero, eu tinha perguntado quem tinha feito aquela pegadinha com a primeiro A, e bom, parece que foi a Mina, mas agora digam aí nos comentários, quem é o seu preferido da primeiro A? Se você comentar, eu vou dar coraçãozinho no seu comentário, fechou? Plus Ultra para os Otakus, e bem-vindo ao compilado de melhores memes em tirinhas de Boku no Hero Academia, parte 2, então Otakus, já vou avisando logo de cara, cada smash no like é um socão na cara do All for One, e só os inscritos no canal são dignos do One for All para se defender da liga dos vilões, parece que é um empate, os dois jogaram pedra, ah, mas isso não é uma pedra, na verdade isso é... Uma chaleira de água fervendo, ah, ah, bakugou, xoto e seus traumas, e bakugou filho da mãe por saber usá-los, oxi mano, igualzinho, morra malditos germes, lave suas malditas mãos com água e sabão, xinê, por pelo menos 20 segundos, pratique o distanciamento social se puder, o trio mais forte da primeiro A dando conselhos para vocês, Onde é que você tá indo? Eu tava, ah, eu tava indo treinar com o All Might, quer tentar de novo Midoriya Shonen? Talvez iria me encontrar com a Uraraka-san, ou melhor, com o Todoroki, é o que? Tenha um ótimo dia! Bakugou sabe transparecer muito bem seus sentimentos, eu quero morrer, mas tá de boa, xizou o depressivo da primeiro B, finalmente acabou. Vamos buscar um remédio, seu imbecil Todo-Poderoso. Hã? O que foi agora? Oh-oh, isso está longe de acabar, na verdade isso só tá começando. Agora foda- Ninguém brinca com o Bakugou, principalmente quando ele tá dormindo. Ah, mano, que, xinê! Você sempre me importuna pra mim ser como você, então eu decidi deixar a barba crescer. Por que, por que você tá assim? Você nunca fica feliz com qualquer coisa que eu faço? Mas poxa, Todoroki, essa barba aí, essa barba aí ficou muito engraçada. Hã? Ô cabelo de merda, o que você tá fazendo aqui? Hã, é que eu encontrei o Bakugou. O que? Que merda é essa? Que diabos está olhando seu cachorro? Você não acha que ele parece com alguém? Não, não acho que ele se pareça com alguém. Ah, mas acho que ele se parece com você. Morra! Bum! Mano, o cachorro tem a mesma cara de malvadeza do Bakugou. Era mais fácil o Xoto ferver a água e assim os peixes iriam boiar. Xoto. Que porra! Ok, vamos. Vamos gritando. Essa amizade é uma coisa de louco. Eu acho que você está quase pronto, esguicho. Segure firme. E agora, vai passear! Xine! Caralho, cuzão! Coitado do Mineta, vai virar um foguete! Estou colocando um filme. O que vocês querem assistir? Alien. Circado de Fogo. O Soldado Infernal. Cala a boca, Dico! Sem preferência. A Pequena Sereia. Que? Que merda é essa? Por quê? Eu gosto da Ariel. Ela também não aceita a merda do pai. E eu gosto da música. Xoto se identificando com sereias. Será que Xoto é uma sereia? Kachan! Dico! Pe... Pe... O quê? Larga minha mão! Xine! Frio. Eu posso te comprar um casaco. Estou bem. Eu tenho a chama comigo. Eu ainda posso te comprar um casaco. Ora, cale-se! Como alguém que tem poder de fogo fica com frio? Me respondam isso. Katia, você tá pronto pra sair e interagir? Compreensível. Tenha um ótimo dia. Biribinha hoje não está de bom humor. Que dia que ele tá, né? Calma aí. Tá na hora de você parar um pouco, ajeitar sua coluna e dar aquele smash no like estilo All Might. Cada like é um socão na cara do All For One. Caralho, cuzão! Então, agora que você já fez isso, bora continuar. Que bosta é essa? Vocês me substituíram por uma galinha. Na verdade, eu sou um falcão. E eu tenho asas vermelhas, então eu me encaixo perfeitamente nesta família. Fato, mais um Todoroki. Vocês vão deixar essa merda acontecer? Todoroki, o que você tá fazendo? Todos vocês ficaram dizendo. Decore os corredores. Com remos de avezinho. Decure os corredores. Então, comecei a decorar. Que piada horrível, mano. Fome. Sério? Se é assim, obrigado pelos faleros de pão. A Endeavor é inteligente. Sabe como tratar os amigos. Bakugou, você derreteu as bolas de neve que fizemos. Cala a boca. Não posso fazer nada. Minhas mãos estão muito quentes, cabelo de merda. Caraca, o Bakugou tá agressivo. Nós vamos acabar com vocês. Todoroki, isso é literalmente gelo. Oh, eles vão cair. De fato. O Uraraka é competitiva. Mas o Todoroki é maldoso. Agora é com você. Seja forte. Aquele menino vai ser forte. Sim, ele me lembra eu alguns anos atrás. Bem, se cuida. Vejo você depois. Guarde uma tigela de lamen pra mim. Haha, não se preocupe. Eu irei. Só eu acho que na verdade My Hero Academia é a continuação de Naruto. Shoto, você deveria parar de tirar foto do seu irmão. Ele está indo pra prisão. Eu fiz isso sem tocar o lábio na garrafa. E o pai disse que eu não tenho talento. Essa família Todoroki é zoada. Mas o Shoto... Para com isso, Shoto. Que coisa feia. Você pode falar conosco? Detector de fantasma. Ah, esses fantasmas. Meu Deus do céu. Eu vi um fantasma. Midoriya. Rápido, disfarça. Nada é grátis. O amor é grátis. Tudo é de graça se você pegar sem perguntar. Denk. Um gênio desconhecido pela humanidade. Eu acho que agora o Bokuguba vai matar os seus pais e decidir seguir a carreira de vilão. Opa, sou eu. Onde você está? Eu vi você. Você é a pessoa que está deitada no meio da rua? Sim. No chão. Ninguém. Absolutamente ninguém. Aizawa. Ah, vou deitar aqui. É melhor ser importante. Aizawa sensei. Ela está fazendo aquilo de novo. Poxa, Uraraka. Tem que parar de sonhar com o Deku. Não tenho intenção de fazer amigos. Amizade é inevitável. Tão brilhante. Se renda. É a coisa mais fácil de se fazer. Até o Bakugou se rendeu. Nunca serei como você. Exato. Tem que ser melhor do que eu. Como o All Might. Ô mulher, coloca água pra ferver. Coitado do Xoto, mano. Vai ficar todo vermelho agora. Cero. Cara, você beijaria o Bakugou por 20 mil? Ah, não. Que merda que você está fazendo? Bakugou, só deixa eu fazer. Bom, é 20 mil. Então, vamos ser grandes heróis. Vamos mostrar do que somos capazes. Bela cicatriz. Bela marca. Midoriya Shonen. Você tem pernas. Soparachi. Amizade. Ou amor. Nunca saberemos. Coloca a cabeça um pouco pra trás. Abra sua boca. E coloca a língua pra fora. Muito bem. Agora fecha os olhos. Agora finge que você está jogando sal. Segurando um saleiro. Meu Deus, Kachan. Não é justo. Hahaha. Vocês já caíram na pegadinha do saleiro? Eu nunca. Ainda bem. Não tenho a intenção de fazer amigos. Opa! E aí, meu consagrado? Se renda logo, bastado. Você não pode ir contra tal poder. É melhor se render. Eles são experientes nisso. Antes de Boku no Hero Academia. Hey, você está onde? Ah, eu estou em um restaurante. Ok, legal. Depois de Boku no Hero. Hey, você está onde? Não consigo me controlar. Não. Por favor. Eu não consigo. Eu... Eu estou aqui. Por favor. Para de fazer isso toda hora. Imagina quão louco seria vermos a cara do Tokoyami. Eu vou fazer uma pergunta. Só uma vez. Cadê o Kachan? Sim. Eu vou fazer uma pergunta ainda melhor. Quem é Kachan? E eu vou fazer uma pergunta melhor. Por que o Kachan? Por que o Kachan foi raptado? Não sei, Chuto. Calma, Mineta. Calma, Mineta. Eu te entendo, Mineta. Eu te entendo. Agora está na hora dos bônus. Então, se ajeita aí. E já deixa aquele smash no like. Para o Alphoron levar aquele tapão do Ormite na cara. Deku. Solta a Rainha Verde. Absolutamente qualquer vilão. Perdemos. Triste, família. Triste. Relação do Deku e Bakugou resumida em uma imagem. Explicando Midoriya em uma imagem. One for all. Midoriya. Na realidade, é mais ou menos... Todos pelo Midoriya. A prova final é uma luta contra os professores. Pô, aí forra, né? Mas a prova é em dupla, né? É sim. Ufa, ainda bem. Você e Deus. Ah, agora fodeu. Bakugou ficou putinho. Uá, inteira. Perdemos. Bakugou vai explodir ao ar. Eu confio. Um dia. Shiné. E esse foi o compilado de melhores memes em quadrinhos de Boku no Hero Academia. Se quiser ver mais esses compilados, é só você se inscrever no canal. Você pode assistir mais memes de Boku no Hero, acessando a playlist que aparece na tela agora. E sério, obrigado a todos que deixaram o Smash no like. Eu traduzi a maior parte dessas tirinhas e me deu muito trabalho. Então, muito obrigado. E obrigado aos otakus dignos do One for All, que se inscreveram no canal.